O Stygmoloch é um dinossauro que apareceu pela primeira vez em Jurassic World, da Minion. Sua cabeça é extremamente dura, capaz de atravessar uma parede, isso mesmo. Seu tamanho não é muito dos maiores, mas acredita-se que a sua força compensa tudo. Não é comparado a outros dinossauros, ele pode ter um tamanho relativamente pequeno. Mas não subestime esse cabeça dura, pois uma pancada desse filho de uma mãe pode quebrar sua perna. Pois é, a pancada dele é composta de um osso no meio da cabeça, que é composto por muita queratina. E que protege o crânio superior, ou melhor dizendo, protege o cérebro de danificar cada pancada. No filme mostra que ele é uma criatura tecnicamente raivosa, bem nervosinha, por sinal. O Stygmoloch é uma criatura que foi adicionada pela primeira vez em Jurassic World 2. Pois é, e uma coisa bem curiosa é que o Pachycephalosaurus foi adicionada em Jurassic Park 2. Estou vendo coincidencias. Enfim, muita gente gostou deste personagem. E outra curiosidade, a Bolota seria um filhote de Stygmoloch e Pachycephalosaurus. Aí você pode estar se perguntando, qual é a diferença desses dois? Meu caro amigo, apesar deles serem parecidos, terem cabeças duras, bem poderosas. Bom, eu vou dizer uma coisa aqui. O Pachycephalosaurus tem um crânio composto como se fosse um cogumelo. Seus chifres são um pouco menores na lateral da cabeça. O seu tamanho na tédia seria maior do que o Stygmoloch. E sim, pessoal. Apesar de Jurassic Park mostrar o Pachycephalosaurus do tamanho não muito grande, como na vida real. Acredite ou não, um Pachycephalosaurus era maior do que um ser humano. Podendo chegar, eu acredito, entre dois metros de altura. O Stygmoloch é um pouco menor do que o Pachycephalosaurus. Sim. O Styg, que tem até um canal aqui no YouTube e que eu gosto bastante daquele canal. É. Pois é. Uma das coisas mais interessantes, pessoal, é que da família Pachycephalosauridae, o Stygmoloch sempre foi o meu Pachycephalosaurídeo favorito. E não foi por conta de Jurassic World. Foi por conta de um dinossauro na minha... Um filme de um... Um programa de dinossauro chamado Dino Den. E que um dos personagens era um Stygmoloch. Mas o Pachycephalossauro é o mais famoso. Mas, com a aparição de Styg, isso mudou um pouco. Pois é. Mas, em um confronto, se botassem essas duas cabeças duras para lutar, qual venceria? Bom, isso depende de qual aguentaria a mais pancada. Não é mesmo? Bom, galera. Gostou do vídeo do Stygmoloch barra Pachycephalossauro? Eu espero que sim. Deixe seu like, ative o sininho de notificações e comentem suas opiniões.